Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Baianá, baianá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau